Oi, tudo bem? Gente, chegou a pizza! Não, não, eu não entrego pizza não, gente. Então você vai fazer o que aqui? Gente, eu vim aprender a ser... DIVA! Mas olha só, diva ou a gente é ou não é, não tem o que aprender. Mas por isso vocês estão entregando isso aqui, por que, gente? A gente trouxe R$500. Tá bom. Tá, entra, 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 entra. Então, eu tô fazendo um curso e tal, é R$500 o curso, mas tem uma coisa que elas não sabem. As notas eram falsas. Então vamos lá. DIVA vem do latim, divos, que quer dizer nada mais, nada menos do que deusa. DIVA é a mulher que vira o centro das atenções por onde passa. É a mulher que deixa todo mundo de queixo caído. A mulher que faz todo mundo parar e ficar se perguntando. Gente, mas que coisa é essa? Ah, mas é igual a Inês do Brasil, então. Que ela causa isso. É, bom. Hoje em dia, por exemplo, uma estrela que sempre chega atrasada, dá piti, que se coloca acima de todo mundo, é considerada uma diva. Eu acho o ó. Nossa, o Roger é uma diva. Então vamos às regras. Primeira regra, Ju. Espelho é o seu melhor amigo, tá? E aí, Brad? Beleza, homem? Ó, tô pensando no seguinte, né, gente? Tomar um porre aqui, porque ela tá um porre, né? Aí a gente volta aqui, pega os 500 contos e vai embora. Beleza, gente? Presta atenção. Desculpa, eu achei que eu podia falar com o meu melhor amigo. Segunda regra, você tem que amar o brilho. Ser esplendorosa, poderosa, ser diva. É isso que eu quero, gente. Diva! O que que é isso, gente? É os gambé, ó os troncos, ele tá aí. Sai, socorro! Gente, você não vai conseguir, não. Sei lá, que a gente tem uns problemas aí com a polícia, vai saber. O negócio pisca ali, a gente sai de rolê, meu. Bom, a terceira regra pra ser uma diva é O seu cabelo tem que tá sempre mara e você nunca, nunca, em hipótese alguma, pode ser vista sem maquiagem. Aliás, gente, a gente vai precisar de bastante maquiagem aqui, hein? Gente, é sério, é um bando de afrescaiado, eu não... Coloca aí esse vestido que você vai ficar maravilhosa, ó. Mas eu vou entrar nesse vestido? Sim. Basta você acreditar, é isso que faz a diferença, essa é a quarta regra. A quarta regra é eu saber que eu não cago no vestido, mas mesmo assim tenho esperança. Não, amor, é você saber que você é sexe, você ser sexe. Isso, acredita. Tá. Tá. Eu tô uma diva, já? Senta aqui, vamos lá, a gente vai dar um jeitinho. Eu tô fácil, então. Eu tô tomando um pouco. Tá, ótimo. Confia, confia. Eu não acredito. Eu tô linda. Então, quer dizer que eu já tô uma diva? Calma. Quase. A gente tá chegando lá, mas falta a nossa regra mais importante. Você tem que aprender que o seu gestual é muito importante, ele tem que ter atitude, sabe? Tipo... Faz a moral. Isso. Ei, 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 ei. Você só gesticula, mas quer dar. Duba? É. Duba não tem que cantar? Nesse caso, no seu caso não precisa, só gesticula muito. Pode tudo. Ah, tá bom. Bom, então, eu acho que eu já sou uma diva. É. Ai, gente, tem três dois aqui querendo me pegar, faz alguma coisa. Elas não falaram que não era pra eu ter atitude com as mãos? Ué, mano, a atitude é quem não falta. Pode fazer. Que diva, hein? Tatuagem de diva, essa aí? Você pega? Tá o fora daqui, vai. Tá o fora. Tá linda, hein? Tá. Tá linda. Vem cá. Que legal, hein? Não sabe nem andar de vestido, que vergonha, Juliana. Caiu de verdade, né? Sai pegando o microfone, pegando tudo. Eu truifiquei. Gente, e ela tomou um tombo no nosso camarim também, que vocês... É, Juliana. Tomou um tombo. Ela foi fazer essa corrida, ela caiu. Igual a Jennifer. Igual. Foi no dia seguinte. Mas você sabe que é porque ela tava bêbada, né? Ah, inclusive, Juliana, depois devolve meu celular, era brincadeira, era da cena só.